Você sabe que eu sou chorão mesmo, então se eu chorar aqui não tem problema. Já tá me emocionando e vai te emocionar. A gente vai se emocionar agora mais uma vez com aquelas histórias que nos enchem o coração, nos enchem a alma de amor. A gente contou a história de uma garotinha, uma luta grossa, menininha, tanto gerais aqui, vizinho nosso. Ela escreveu uma cartinha pro Papai Noel, lembra? E colocou um pedido no para-brisa de um carro. Com toda a simplicidade e ingenuidade que a criança tem. E é isso que nós não podemos perder aqui, ó. No fundo do nosso coração. Na carta. A criança pedia frango e refrigerante pra passar o Natal. Essa carta se perdeu. Mas quando a gente perde com fé e com vontade, as coisas se transformam, né? Quando a gente perde de verdade. O destino desejou, o Papai do Céu desejou, os anjos desejaram que o motoboy encontrasse essa carta. Eu tô te resumindo a história, tá? Essa carta veio parar aqui em Curitiba. E aí, o que esse rapaz fez? Ele falou, não, eu vou procurar o programa que tem a maior audiência na hora do almoço. Que eu gosto, que eu assisto, que eu vejo. E graças a Deus, esse programa é o Balanço Geral. Juntos, todos nós, ajudamos a colocar um sorriso no rosto da pequena e da família dela. E quando a gente fez isso, foi só alegria. Olha o nosso carro se enchendo. Milhares de mensagens. Muita gente quis ajudar a gente. O que era um frango com refrigerante? E o que é um frango com refrigerante pra quem tem condição, né? Essa situação sensibilizou empresários, sensibilizou pessoas, sensibilizou todo o público. E aí nós mostramos a situação da mãe. Da mãe dessa garotinha. Que teve um problema no pulso de tanto lavar a roupa no tanque. A mãe é diarista. Tá. Taís Travensolli. Eu não posso contar essas histórias, não. Você para de trazer essas histórias, que eu não aguento. Eu sou esses italianão, velho, que... É... Sei lá, eu. Será que nós conseguimos mais essa ajuda pra família, Taizinha? Será que essa mãe também vai ter a vida dela transformada? Será, Riva? Vamos fazer o seguinte, então? Eu queria deixar bem claro pra vocês que essa é uma das histórias mais bonitas, mais emocionantes que nós já contamos aqui no Balanço Geral. Eu fiquei muito sensibilizada de ver a situação da mão dessa mãe. Ela tava com uma faixa, tava machucado. E aí ela relatou que foi por conta de tanto torcer roupa na mão ali pra lavar as roupas das filhas. É uma mãe batalhadora, que luta todos os dias pra conseguir garantir o sustento dessa família. Reportagem emocionante agora, na tela do BG. As letrinhas quase apagadas são transformadoras. Emocionam. Queria Papai Noel. Meu nome é Cauane, tenho 9 anos. Moro com minha mãe e tenho 3 irmãs. Uma de 12 ou 35 anos e uma de 8 meses. Minha mãe está desempregada no momento. Às vezes trabalha de doméstica, mas mesmo assim passamos por muitas dificuldades. Então nesse Natal eu gostaria muito de ganhar uma cesta de Natal, um frango refrigerante. Nos ajuda o Papai Noel a realizar o nosso pedido, pois a situação é muito difícil. Letras capazes de realizar sonhos. Você conhece essa carta aqui? Pode pegar. E aí você fez esse pedido aqui, você lembra o que você pediu? Sim. O que você pediu? Eu pedi uma cesta de Natal e um frango. E por que você pediu isso para o Papai Noel? Porque a minha mãe às vezes ia no mercado, daí eu via uma cesta de Natal e ficava com vontade. Agora eu vou te contar uma notícia. Eu vim aqui, sabe quem que me mandou aqui? Quem? Adivinha. Papai Noel? Papai Noel me mandou aqui. Sério? Está aqui a caixa então, o Papai Noel mandou. Vamos ver se é o que você pediu? Abre lá para a gente para ver se é. Ah, está embalado o Papai Noel caprichoso, né? Sim. Gostei. Está cheiroso, né? Sim. A carta escrita pela criança em Ponta Grossa foi encontrada pelo motoboy Edson em Curitiba. Papel dobrado, molhado, no chão, perto do lixo. Descobrimos que a irmã da criança deixou a cartinha no parabrisa de um carro durante um passeio escolar num parque na capital paranaense. Ninguém sabe como a carta foi parar no trabalho do Edson. Você pode tentar achar explicações para esse encontro. Nós também tentamos. Se foi o vento, se alguém jogou no lixo, por que a cartinha foi parar ali? A única certeza que temos é que esse é o verdadeiro espírito do Natal. Essa história sensibilizou várias pessoas. É um caso que teve muita repercussão, não apenas aqui no Paraná. E durante a produção dessa reportagem, uma imagem me sensibilizou. A cena do pulso da mãe das crianças. Ela estava com uma faixa e eu perguntei para ela o que aconteceu. Ela relatou que estava com o pulso daquela forma de tanto torcer roupas na mão, porque não tem máquina de lavar. Claro que eu dei um jeito de avisar o Papai Noel. Nossa primeira parada é em Piracuara, na região metropolitana de Curitiba. Oi! Bom dia! Bom dia, tudo bem? Vim buscar uma máquina de lavar. O senhor está sabendo? Estou sabendo. A minha esposa me falou sobre a máquina. Podemos ir lá buscar então? Podemos, pode. Tranquilo? Fique à vontade, entre aí. Está aqui a máquina então? Sim. E está boa, está funcionando? Está funcionando. Perfeita. Na verdade é usada, mas como a minha esposa não está aqui para indicar melhor que ela conhece melhor a máquina, mas ela está boa. Está em bom estado? Em bom estado. Está aqui, tudo certinho. E seu Valério, vocês ficaram sabendo que ela precisava da máquina pela reportagem. Eu acabei comentando ao vivo, né? Sim, justo. Como é que foi para vocês? Estavam assistindo a reportagem? Ficaram comovidos? Na verdade, a minha esposa estava em casa, ela viu na hora a reportagem, daí ela se civilizou, se civilizou, né? E sentindo de fazer essa, ajudir para essa pessoa que precisa da máquina, né? Com certeza, Deus está dando uma bênção para aquela pessoa através de outra pessoa, né? O que o senhor quer falar para essa mãe que vai receber essa máquina? Uma pessoa que estava com o pulso machucado de tanto lavar a roupa na mão. Que a senhora use bem essa máquina aí e sentimos que mais pessoas possam ajudar a senhora aí, possam se civilizar e ajudar. E Deus abençoe vocês, porque existe um Deus lá do céu que está contemplando aí o sofrimento do povo. Vamos então levar essa máquina para Ponta Grossa. Obrigada, viu? Deus abençoe. Muito obrigada. Oi! O Balanço Geral pega a estrada mais uma vez. Queremos saber como está a criança da carta. E, claro, levar mais presentes que o Papai Noel mandou para a família. Tudo bem com vocês? Dá beijo aqui. É bom que fizemos tudo. E você, tudo bem? Como é que está a mão? Essa aqui está um pouco melhor. E você está com a faixa ainda, por quê? É porque o pulso está aberto, né? De tanto fazer esforço. Esforço. E foi por quê? Por conta de lavar a roupa? Foi por conta do lavar a roupa. E como é que está agora, esses últimos dias? Como é que você está fazendo? Na verdade, a roupa está parada. Nossa, e você com quatro crianças não está podendo lavar? Não. Precisava de uma máquina de lavar. E ia ajudar bastante. Então, deixa eu te contar. A matéria teve muita repercussão, não só aqui no Paraná, no Brasil todo. Ficou sabendo da história de vocês, da cartinha. E aí, o Papai Noel mandou um presente para você? Vamos ali pegar? Vamos. Essa aqui é a tua máquina de lavar, tá? Uma máquina usada de uma pessoa de Piracuara, região metropolitana de Curitiba. A família assistiu, ficou mobilizada com a família. E aí, eu relatei da tua mão, né? Eles quiseram ajudar? Tinham duas máquinas. Está funcionando. E a gente trouxe para você. E aí, tem outras coisas ali também que o Papai Noel decidiu mandar para vocês, tá? O tanquinho dela fica aqui do lado da cama, no quarto. Aí, aqui, ela fez esse suporte para colocar sabão em pó. E ela já contou para a nossa equipe de reportagem que agora o tanquinho está funcionando, claro. Mas ela já vai trocar e colocar aqui a máquina. Como é que vai ser o Natal de vocês agora? Vai ser bem melhor. Com alimentação, brinquedo, máquina de lavar. Quem mandou esse presente para você é um morador de Piracuara, tá? Ele, inclusive, fez uma mensagem que depois você vai assistir. Quer falar alguma coisa para ele também que está te assistindo? Que Deus abençoe ele, a família dele, que tem um Natal abençoado. As meninas também gostaram do presente da mamãe. Mas, claro, que Papai Noel mandou outros presentes. Cestas básicas, produtos de higiene, brinquedos e teve até doação de ração para a cachorrinha da família. Pergunto sobre o pedido de Natal. A menininha da carta tá que é só alegria. Me conta o que você mais gostou aquele dia. Do frango. Do frango? E dos brinquedos. Ela também conta como será a ceia de Natal. O que vocês vão fazer agora no Natal? Me explique. Quais os planos? Vamos passar na minha avó, daí? Depois da minha avó, nós vamos vir pra cá. Edson, Cauane, a mamãe, as irmãs, o seu Valério. É a conexão que supera os 110 quilômetros entre Curitiba e Ponta Grossa. Uma ligação de amor e solidariedade entre eles e todo mundo que ajudou. Então, em nome de todos os telespectadores e as pessoas que ajudaram e estão assistindo essa outra reportagem, Feliz Natal pra vocês. Pra vocês também. Obrigada. Obrigada a todos. Que alegria! Também tô com alegria. Estão me divertindo muito. Também. Você está gostando da brincadeira? Sim. Me dá um abraço. E aí? Ficou emocionado? Riva, já na primeira vez que eu chamei a reportagem sobre a cartinha da Cauane, eu já tinha ficado bastante emocionada. Agora, de novo, e não pense pelo fato da gente ir pela segunda vez, diminui a emoção, a emoção é a mesma. A gente também respira fundo aqui, sempre que vai falar dessa história. E que bom, né? Acredito que o sentimento também da nossa equipe de reportagem é de gratidão, de estar fazendo parte disso tudo, de conhecer essas pessoas, de ajudar nessa ponte do bem, né? Porque a gente acaba fazendo a ponte entre o Edson, o seu Valério, pra chegar até a família da Cauane. Agora pela manhã, Riva, nós recebemos um vídeo da máquina já funcionando. A mãe já fez a instalação ali, pediu a ajuda do pessoal que mora pertinho, já estava lavando roupa porque alguns dias ela não estava podendo lavar roupa por conta desse problema, né? O tanquinho funcionava, mas ela precisava torcer na mão, estava sofrendo. Então já está usando a máquina. Que história, que lição de vida. Tanquinho não torce roupa, né? Eu estou vendo aqui dentro do estúdio um bando de marmanjo aqui, está todo mundo emocionado. Sabe, o jeito que você contou a história, Thaís, mostra o seguinte. Parece uma realidade tão distante da gente, né? Parece uma história tão distante da gente, mas não é aqui, é em Ponta Grossa, é aqui do lado. E eu tenho certeza que em tantos outros lugares por aí, em tantos outros bairros menos abastados, em periferias você vai encontrar. Mas sabe o que me enche o coração de alegria? Saber que essa mãe, mesmo com tudo que ela está passando, Thaís, e foi a parte que eu me emocionei e chorei que nem um tonto ali. É, tonto, né? Essa menina não perdeu o direito de sonhar. De ter a magia do Natal. De acreditar em Papai Noel. Você entende? Essa menina não perdeu o direito de sonhar. Isso é o mais importante dessa história. Quando a gente para de sonhar, a gente para de acreditar. A gente para de viver. Quando ela fala Papai Noel para Thaís, a felicidade dela de falar foi o Papai Noel, isso mostra que essa criança, com essa mãe, com esses irmãos, por toda a dificuldade do mundo, uma coisa não falta. o amor, a entrega, a magia da família que ela tem. E essa mãe, a partir disso, ela é um exemplo. Tudo pode estar difícil. Tudo. Mas a gente não pode deixar de acreditar que as coisas podem acontecer. E isso, para mim, Thaís, é a síntese dessa história. Parabéns, viu? Obrigada, Riva. A gente fica sensibilizado, como você disse mais uma vez, sempre voltar nessa história, mexe com todos nós. E eu acredito que todo mundo ganhou, né? Nós ganhamos como seres humanos, também como profissionais, de chegar perto dessa família e poder contar essa história. Estou me segurando aqui, hein? Estou tentando me recompor. Segura.